Mais um dia que se inicia, glória a Deus, quero dar bom dia pra vocês, quero falar que Deus está com nós pelo simples fato dele deixar a gente levantar e respirar. Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês, ontem choveu, graças a Deus, e olha como é interessante, você viu essa grama? Quem acompanha nós sabe que essa grama aqui, ela estava cinza, por quê? Porque não tinha chuva, e uma chuvinha que deu, olha como já ficou tudo verde, e o amor, a amizade, é assim, às vezes a gente não dá o devido valor e aí vai ficando cinza, e a gente não vai nem percebendo, por quê? Porque aquilo entra na nossa rotina e a gente acha que aquilo é daquele jeito, até que vem a chuva e molha e você começa a ver a diferença, não é? Então, vamos regar mais o amor, vamos regar mais a amizade, às vezes você está aí do lado da sua esposa e já não sabe quanto tempo você deu um beijo nela de bom dia, um abraço, ou há quanto tempo você não liga pro seu amigo, vamos regar, por quê? Imagina se isso aqui parasse de chover e ficasse só cinza, olha como o verde é mais bonito. Então é isso, vamos regar o amor e a amizade, vamos regar a paz, vamos regar a humildade, tá bom? Bom dia!